Olá, bem-vindo ao ManureMure Software. Agora que já fez download e instalou o software, está na altura de começar a gerir a sua manutenção. Vamos começar por criar um equipamento de manutenção. Para tal, no módulo PAR, com o botão direito, escolhemos a opção Nome. Começamos então por indicar o tipo de equipamento, neste caso um ar-condicionado. Introduzimos também uma descrição deste ar-condicionado e associamos o sistema e o centro de custo adequados. Podemos também indicar a data de aquisição e ainda adicionar uma fotografia e um documento. Passando para as características técnicas deste equipamento, podemos agora indicar, ou mais tarde, a marca, o modelo, o número de série, entre outras informações. Assim, clicando em OK, já temos o equipamento criado. De seguida, vamos então criar o plano de manutenção deste ar-condicionado. Com o botão direito sobre o equipamento, escolhemos a opção Plano de Manutenção. Nesta janela, criamos uma nova ficha de manutenção planeada. Começamos então por indicar o tipo de trabalho, neste caso preventivo sistemático, e especificamos o nome desta intervenção. Podemos ainda indicar uma previsão da duração deste trabalho, bem como a periodicidade da mesma. Adicionalmente, podemos detalhar as tarefas desta intervenção, em formato de texto livre, no separador de tarefas, ou em modo checklist, recorrendo à Biblioteca de Preparações Padrão. Clicando em OK, já temos a nossa ficha de manutenção planeada criada. Por fim, para dar seguimento ao plano de manutenção, devemos criar a ordem de trabalho para esta intervenção. Novamente, com o botão direito sobre o equipamento, escolhemos a opção Ordens de Trabalho, e criamos uma nova ordem. No botão FMP, vamos buscar toda a informação da ficha de manutenção que criamos há alguns instantes. Associamos o responsável ao trabalho, e programamos a data prevista do trabalho. A ordem de trabalho está neste momento programada, aguardando a emissão e realização das tarefas, para que depois possam ser inseridos no sistema os detalhes do trabalho realizado, e por fim, terminar esta intervenção, para que possamos agendar a próxima, e vê-la aparecer no software automaticamente. Vamos também registar um trabalho não planeado para este ar-condicionado. No módulo Trabalhos, com o botão direito, criamos nova ordem de trabalho. Atribuímos uma descrição, e indicamos o equipamento que foi alvo da intervenção. Identificamos o tipo de trabalho, e designamos o responsável e a data em que o trabalho deverá, ou já foi, realizado. É frequente que o registro das reparações acontece já depois das intervenções terem sido realizadas. Por isso, vamos ver o ciclo inteiro de uma ordem de trabalho. Assim, emitimos esta ordem de trabalho para que fique em curso, e começamos a inserir os detalhes desta reparação, tendo em mente que quanto mais informação inserirmos, mais análises poderemos obter do software. Podemos então começar por registro a mão de obra que foi necessária para a reparação do equipamento. Inserirmos também que peças em que foram utilizadas na sua reparação. Adicionalmente, podemos inserir uma nota sobre a intervenção que foi feita. Para além destas informações, podemos também inserir outras, como custos associados com fornecedores, leituras de parâmetros que estejamos a monitorizar, ou ainda anexar documentos. Por fim, terminamos a ordem de trabalho, e opcionalmente, podemos gerar uma disponibilidade para o equipamento, e ainda para os sistemas que deste dependem. A vantagem do registro detalhado das intervenções é a obtenção de análises e relatórios de maneira rápida e simples. O menu in-me permite extrair informação através de três recursos. Primeiro, o relatório de trabalho, que permite para um determinado período de tempo, e com vários filtros, analisar informação só, pedidos de manutenção, trabalhos realizados, custos associados, e ainda horas gastas nas intervenções. Vejamos, por exemplo, este relatório. Em segundo lugar, através do registro das ordens de trabalho e dos respectivos detalhes, o software compila automaticamente até 31 parâmetros automáticos, que mostram custos, eventos, tempos e horas. Estas análises podem ser visualizadas desde a organização até ao próprio equipamento. Por fim, todos estes parâmetros automáticos e outros que podem ser criados manualmente, podem ser utilizados para criarmos indicadores personalizados. Vejamos, por exemplo, o tempo médio de reparação, construído na calculadora do software. Este e todos os outros indicadores podem ser aplicados à organização inteira, aos sistemas, aos centros de custo, aos equipamentos e todos estes relatórios podem ser exportados para PDF, Excel, Word, entre outros formatos. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto